Fala galera, beleza? João Pedro aqui de novo com mais um vídeo super interessante pra vocês. O vídeo de hoje é bem importante, preciso que vocês assistam até o final. Deixem um like também, se inscrevam no canal, manda pros amigos de vocês, porque o assunto de hoje é bem sério. Pra quem não sabe, eu sou gaúcho, moro aqui no Rio Grande do Sul e não é novidade pra ninguém, todo mundo sabe da situação que a gente tá enfrentando aqui no Rio Grande do Sul, mais de 300, 400 municípios afetados, muita gente desabrigada. Então nesse vídeo eu vou explicar pra vocês a situação dos profissionais que estão lá na linha de frente, que estão salvando cães, gatos, cavalos, porcos, já vi vários resgates hoje. Então, como disse pra vocês, por favor, se inscrevam aqui embaixo, deem um like no vídeo, é muito importante pra gente que produz conteúdo pra internet. Nesse vídeo eu vou tentar editar um pouco, não sou de editar vídeos, mas nesse vídeo eu vou tentar editar pra tentar explicar um pouco do acontecido, do que tá acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Graças a Deus eu tô super bem, minha família também tá super bem. São cidades que ficam localizadas perto dos rios, rios Jacuí, Guaíba, que foram muito afetadas com o excesso de chuvas, choveu praticamente 10 dias, incessavelmente. Todos os dias choveu em uma semana, uns milímetros, que é pra chover no mês inteiro. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E aí na tela, pessoal, vou deixar o antes e o depois de uma foto via satélite do nosso Rio Grande do Sul, aqui na região de Porto Alegre, região metropolitana. Temos cidades como Guaíba, Eldorado, que foram literalmente disseminadas. Então, aqui a gente tá abrigando a galera em ginásios, em escolas, porque as pessoas literalmente perderam as suas casas nessa enchente. E nesse vídeo eu quero também mostrar pra vocês um resgate que foi feito, deu um equino que ficou preso em cima de um telhado, ficou 3, 4 dias desidratado no sol de pé. Então, prestem atenção no vídeo e deixem nos comentários também, porque a gente faz o que pode. Eu não tô lá na linha de frente, mas tô aqui no digital compartilhando vaquinhas, compartilhando pics, ajudando no trâmbito e à distância. E esses profissionais, tanto médicos humanos, veterinários, enfermeiros, voluntários, estão fazendo um lindo trabalho aqui. Muita ajuda de empresários, o próprio povo gaúcho é muito valente, muito unido. E a gente tá vencendo mais essa batalha. Então, prestem atenção no vídeo. E não vou deixar um vídeo aqui de muito tempo, porque é um vídeo diretamente do Hospital da Ubra, lá em Canoas, que fez esse resgate, claro que com uma equipe. Então, prestem atenção e vejam só que bacana. Estamos agora aqui na Ubra, recebemos o cavalo, então, que está no telhado, que foi bastante noticiado. Esse animal está muito desidratado, está sendo atendido pela nossa equipe de veterinários. Estamos com vários voluntários, egressos da Ubra e residentes também da nossa universidade, fazendo todo atendimento. É uma situação muito delicada, mas que graças a Deus, graças às pessoas, ele foi resgatado. Já tem até gente querendo adotar. Claro que esse é apenas um dos vários exemplos, um dos vários animais que foram resgatados e que estão tendo excelentes cuidados. Eu vou tentar achar a reportagem aqui, para mostrar para vocês que esse equímo foi atendido por essa médica, que vocês viram um pouquinho do vídeo. Então, se todo mundo fizer um pouquinho, a gente vai sair dessa. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar três piques, tá? Um do Diego, que mora aqui em Porto Alegre, está na linha de frente, está comprando água. Aqui no Rio Grande do Sul está muito difícil a gente conseguir água, mas está comprando água, alimentos no geral. Também vou deixar de uma médica veterinária, Tainá, que está na linha de frente também, está para lá e para cá, em Porto Alegre, Guaíba, Canoas. Então, se quiserem doar, um real, cinco reais, dez reais, já vai ser muito importante. E também da Wake Point, que é um espaço que foi literalmente disseminado, não digo disseminado, mas que eles perderam o espaço deles de kitesurf. Vou deixar um pix da Daniele aqui, que é uma das donas, uma das proprietárias lá da Wake. E eles, ela junto com a família, estão na linha de frente, com jet ski, com bote, ajudando e salvando as pessoas. Então, esse cavalo, ó, foi levado pelo corpo de bombeiros ao Hospital Veterinário da Ubra. Mariângela, professora e médica veterinária, informou que a sua equipe está cuidando do animal. Ele foi resgatado mais cedo, após ficar preso em telhado de uma casa por cerca de cinco dias, foram cinco dias. Esse animal está desidratado, ele está sendo atendido por nossa equipe de veterinários. Então, é algo bem sério. Olha só, estou trazendo alguns dados para vocês. Cerca de 10 mil animais foram resgatados no estado até o momento. Balanço é do governo gaúcho. Porque esse animal é apenas um dos 10 mil e muitas pessoas perderam a vida e os animais ficaram, como também tem vários animais desabrigados, sem dono. Então, o trabalho dessa galera está sendo muito importante. Como disse para vocês, eu não estou lá na linha de frente, mas eu estou aqui na internet divulgando essas notícias, disseminando, tentando disseminar notícias boas, porque a situação não é fácil. Então, se vocês puderem doar um real, dez reais, como disse para vocês, vai ser muito importante. Muitos cães estão sendo encontrados, amarrados, e dessa forma eles não conseguem sair na enchente. Enfim, gente, é bem delicada a situação. Mas, com muito trabalho, com muita dedicação, a gente vai sair dessa. Não esqueçam de mandar esse vídeo para os teus colegas, para os teus amigos. Eu estou tentando, claro que eu estou resumindo para vocês o acontecido aqui, o que está acontecendo. Não estou lá na linha de frente como uma galera está, mas, de alguma forma ou de outra, a gente está ajudando. Ninguém consegue salvar todo mundo, mas todo mundo consegue ajudar e salvar alguém. Então, vocês aí que estão à distância, uma das formas é com PIX, com um valor financeiro. Certo, galera? O que acharam do vídeo? Gostaram, não gostaram? Estou tentando ir direto ao ponto, sem enrolar muito vocês. Me conta nos comentários. Se inscrevam no canal, que cada inscrito aqui é muito importante. Certo? Tamo junto e até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.